Bem, aqui nós estamos, apesar que nós estamos falando sobre equação, sistema de equação e inequação, no oitavo ano, PET-7, né? Foi colocado aqui, mas não especificou aqui que, no caso, é gráfico de representação algébrica de gráfico de sistema, né? Então, aqui, na primeira coisa, está explicando o que é plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é composto de duas retas, X e Y, né? X e Y, tá? É padrão isso. O X é horizontal, o Y é vertical e perpendicular. Quer dizer que aqui, entre o X e o Y, o encontro de dois, forma ângulos de 90 graus, cada ângulo, né? Cada quadrante forma ângulo de 90 graus. E aqui é chamado, cada parte dessa aqui é chamada de quadrante. Primeiro quadrante, esse daqui, depois vem aqui, ó, segundo quadrante, depois vem aqui, terceiro quadrante, depois aqui, o quarto quadrante, tá? Então, o plano cartesiano é isso. Aqui no centro é 0, 0 para os dois, para as duas retas, né? Para os dois eixos, né? Sempre à esquerda, o X horizontal, sempre à esquerda, ele vai ser negativo. Então, vai ser, partir do zero, do centro aqui, do ponto de encontro das duas retas, sempre vai ser negativo. Da esquerda, para a esquerda, depois do zero, partindo para a direita, vai ser positivo. E do zero, acima do eixo ífalo, para cima do eixo ífalo, vai ser positivo. E do zero, para baixo, vai ser negativo no eixo ífalo, tá? Então, você tem que guardar isso. Tem que guardar sempre essa questão. E tem a questão do par ordenado. O que é par ordenado, tá? O par ordenado sempre vai ser assim. O primeiro valor é sempre o X e o segundo valor é sempre o Y. Então, quando falar de par ordenado com você, você já tem que saber. O par ordenado vai ser dois valores dentro do parênteses. Dentro do parênteses, dessa forma aqui, tá vendo aqui? Estou passando o mouse aqui, onde está escrito aqui. Par ordenado, tá vendo? X e Y. Então, sempre vai ser dois valores, onde o primeiro valor vai ser sempre o X e o segundo valor é sempre o Y. Então, sempre que você for pegar o par ordenado aqui no valor aqui, você tem que primeiro vai olhar na reta X. Então, o primeiro valor vai ser o do X. Depois que você vai olhar o do Y, tá? Eu vou ver aqui se tem mais coisas aqui para me te explicar. Que deve ter exemplos aqui embaixo aqui para ver o que é dos par ordenados. Ah, não. Já vai direto aqui, tá? Então, vamos supor que eu queira um ponto bem aqui, ó. Aqui, onde está a mãozinha aí, ó. Tá vendo aí? Ou a setinha aqui, ó. Onde está a setinha, tá vendo aqui? Eu não sei, porque aqui para mim está aparecendo mãozinha. Porém, eu acho que na hora que grava, não grava mãozinha, grava a setinha. Eu não tenho certeza do que vai aparecer depois, tá? Então, o que está aparecendo o pulsor aí, ó. Pulsor. Onde está aparecendo o pulsor vai ser o meu ponto, tá? Então, vamos imaginar que esse lugar aqui, esse encontro dessa malha aqui quadriculada é o meu ponto. Então, o que eu vou fazer? Esse ponto aqui, ó, ele tem que ser... Qual que é o valor desse ponto aqui para o X? Ó, para o X, ó, ó. Você tem que olhar o rumo. O X aqui é quanto? 4. Então, aqui o primeiro valor sempre vai ser 4, né? O primeiro valor é 4. Qual o segundo valor do par ordenado? O segundo valor do par ordenado aí vai ser o quê? 3. Então, vai ser 4 e o segundo valor 3, tá? Sempre assim. O segundo valor é o X, o segundo valor é o Y. O primeiro valor aqui é 4? Então, 4 é o X. O valor 4 é o X, então vai ser o primeiro valor, 4. Qual que é o segundo valor? O 3. Então, vai ser X, 3. O primeiro valor vai ser 4, o segundo valor é 3, tá? O primeiro valor é o X, o segundo valor é o Y. Então, esse pontinho aqui que eu marquei aqui, que eu estou passando para o sul, vai ser esse ponto, o valor, tá? Aqui devia ter dado mais exemplos de pontos assim, mas não deu. Não deu para mim explicar para vocês melhor, tá? Então, é assim que eu olho no plano cartesiano o ponto. Vamos dar outro exemplo aqui, ó, para ficar melhor aqui, já que já entra direto nas atividades aqui, ó. Vou dar um valor aqui, ó. Então, vamos supor aqui que eu esteja aqui, ó, o ponto aqui, ó. Não, vou colocar aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, do lado do segundo aqui, ó. Vamos supor que eu esteja entre nessa malha aqui quadriculada, bem aqui, ó, tá? Vamos supor aqui que eu esteja bem aqui, ó, onde eu estou passando para o sul, tá vendo? Então, eu tenho, vamos supor que eu quero um ponto em cima desse encontro, dessa malha quadriculada aqui, ó, que é esse pontinho aqui. Então, nesse pontinho aqui, o meu valor do X é menos 4, tá? Menos 4. Então, o primeiro valor é o quê? Menos 4. Qual o segundo valor? 2. Então, vai ser menos 4, o par ordenado vai ser menos 4 e depois o segundo valor vai ser 2. Então, menos 4 e 2, tá? Então, é aqui, ó, menos 4 para X, porque o eixo X está aqui, ó, menos 4 para X e aqui, ó, para Y. O Y está aqui, 2. Então, o Y aqui é, o Y aqui é 2, ó, tá? Então, aqui, ó, esse pontinho é menos 4 e 2, tá? Estou dando alguns exemplos aí para ver se vocês pegam o que é para ordenar e o que não é na hora de fazer o plano, fazer o sistema e jogar no plano, tá? Então, vamos lá aqui. Vou ver aqui a primeira atividade para a gente tentar dar uma ideia melhor. Aqui, o que é que você vai fazer, então? Você vai calcular, vai lá, como que resolve o sistema? Da maneira que, eu não sei se está pedindo aqui, maneira específica, né? Por substituição, moeda de substituição ou adição. Tá? Você vai escolher o moeda de substituição ou adição, o que você achar melhor, tá? Eu acho melhor, mais fácil de fazer o adição. Mas substituição também aqui está tranquilo de fazer. Não está difícil de fazer, não, tá? Então, você vai escolher um dos métodos, vai resolver a atividade lá que a gente aprendeu na primeira parte do... Na primeira parte, eu vou até fazer... Depois eu vou fazer a correção, vocês olhem lá, se eu tiver tipo o date, tá? Aí você vai fazer, vai achar o valor do X do IF. Então, qual que é o valor do X do IF? Você vai colar o ponto A. O ponto A. Qual é que vai ser meu ponto A? B, C, B no plano cartesiano, tá? Então, você vai colocar... Então, vamos supor, o que você acha que pra X aqui, 2 aqui, pra Y, 3. Então, vai ser 2 e 3. Então, o ponto é 2 e 3. Em qual quadrante que está? No primeiro quadrante. Porque lá no quadrante, no primeiro quadrante, sempre o X vai ser positivo e o Y também vai ser positivo. Então, se é 2 e 2. Vamos supor que nesse daqui você ache menos 1 e menos 1. Vamos supor que o X seja menos 1 e o Y também seja... Vou colocar menos 1. Vou colocar menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2, tá? Então, qual quadrante que vai ser? Terceiro quadrante, tá? O que é terceiro quadrante? Porque o terceiro quadrante sempre é 2 número negativo. Você vai olhar aqui, o valor do X sempre aqui vai ser negativo. E o valor do Y também, daqui pra baixo, sempre vai ser negativo. Então, qualquer número que você jogar aqui, sempre o X vai ser negativo e o Y também vai ser negativo. Em qualquer lugar que você jogar aqui os pontos, entendeu? Qualquer ponto que der nesse daqui, todos os dois números vão ser negativos. Se for aqui, o X vai ser negativo. O X vai ser negativo. E o Y vai ser positivo. Sempre vai ser positivo. Qualquer ponto aqui, o X vai ser negativo. Quer dizer, o primeiro número é negativo e o segundo número positivo. Por quê? O X vai ser negativo e o Y positivo. Nesse daqui, aqui o X vai ser sempre positivo e o Y sempre vai ser negativo, tá? Tem que saber olhar isso aqui, ó. Primeiro quadrante, sempre todos os dois números positivos. No segundo quadrante, o X vai ser negativo e o Y positivo. No terceiro quadrante, os dois números vão ser negativos. Por quê? Aqui é negativo e aqui também é negativo. No quarto quadrante, que é esse quadrante aqui, sempre o X, o primeiro número vai ser positivo e o segundo número vai ser negativo. Então sempre o primeiro número negativo, o X positivo e o Y negativo, tá? Quando dá o coordenado. Já dei uma ideia bem boa aí pra vocês, pra ajudar vocês aí no número 1. Aí vocês façam o número 2 aí, veem como que faz. Depois eu vou corrigir e vocês confiram, vê se vocês conseguiram acertar.